Agora eu fiquei curioso. Eu vou mostrar, peraí. Eu vou rir muito, Marginal. Não, você não vai, você vai. Se você quiser fazer pra caralho, você vai. É o quê? Começa o jogo logo aí, mano. Eu tô esperando o Marginal. Ah, o Marginal é... Deu o quê? Isso é total culpa do Marginal. Vai logo, Marginal. Porra, caralho, não me apressa. Tu só começa o jogo, ele vai se apressar. Vai, 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 vai. Para! Tira que eu vou cagar, tira! Tira que eu vou cagar! Meu Deus do céu. Ai, me deu dor de cabeça. Calma aí, velho. Para! Tira que eu vou cagar, tira! Tira que eu vou cagar! Tira que eu vou cagar! Eu também que o Colônio já foi embora. Ah, meu Deus! Não vi graça nenhuma! Eu não fiz nada, não! Ele mandou pra mim pra poder botar, mas ele não sabe como que foda. É, é. Eu acho que eu não percebi esse golpe baixo dele. Ai, perai, eu vou bichar! Então eu vou mijar também, vai tomar no pôr. Tira que eu vou cagar, tira! Tira que eu vou cagar! Caralho, ainda tá tocando essa merda. Vai tomar no rio. Eu vou te quicar toda vez que você tocar esse áudio. Eu não vou tocar, eu não vou tocar. Cadê? Todo mundo voltou? Posso começar? Eu tô vendo tudo bem. Pode, pode. Eu só preciso... Para! Para mesmo, seus arrombados. Ele fica me provocando. Eu falei, nossa, ele tá me provocando. Caralho, que risada foi essa? Um passarinho aí, mano. Cara, ele fez golzinho e barulho daqueles carrinhos dos Jetsons. Eita, eu não sei o que é. Não sei também. Nossa, deu calor, velho. Mano, esse mapa é o mapa do banco imobiliário. Eu não sei se é bom, se é ruim. Eu só potei. Vocês querem um mapa rápido, a gente vai descobrir. É isso. San James Place. Nossa, é grande. Eu tenho dinheiro? É grande, visualmente falando. O que? Caralho? Ele pulou. Deu um jump. Será que é pulando? Que bonitinho. Quem que é agora? É quando ele pulou nesse par. Toma. Ih, nove? Ó, vamos ver. Caralho. Aí pro Thiago não reclamar que é lento. Que da hora. Que bonitinho. É. Gostei, gostei. Moim, moim. Vambora, vambora. Fala quando for meu... 10? Tchum, tchum. É, filho. Ih, já tá preso já. Vai tomar no cu. Não, eu nem sei se fica preso. Você ganhou 10 chaves na real. Ah, então tá bom. Ah, então tá bom. Gostei. Para. Para. Ó. Ó. Vai tomar no cu. Ó. Que aí? Nem sei o som. Mas só tem casa de chave e blood, parece? É. Ah, tem um... interrogação ali em cima. Ai, seu Bodão. Ai, seu Bodão. O Bodão é ridículo nesse, velho. Ai, seu Bodão é ridículo nesse, velho. Eu vou seguir o Bodão. Vai tomar no cu. Vamos fazer me xingar. Cala a boca, seu bosta. Aham, aham. Quem que é o Bodão? Javi já. Aham. Sai de mim, Bodão. Para de me seguir. Caralho, Bodão. Me seguir. Caralho, Bodão. Meu Deus, Bodão. O que tava seguindo quem é agora? Trouxa. Caralho, o Bodão ficava me seguindo, cara. Agora acabou o jogo. Ih, acabou a minha playlist. Ah, não. Desista. Desista, desista. Boa, Bodão. Obrigado, Bodão. Não tinha como guerra do rei, né? Não tinha como guerra do rei. Mas eu ganhei. Tem segundo. Bodão é foda, moleque. Esse cara tem uma memória muscular, velho. De punheteiro esse daí, velho. Muscular. Ué, cara. Memória muscular de punheteiro. Gostei. Oh, filha do... Aí foi bizarro, hein. Ah, desisti. Caraca. Mano, o Tchel tá lagando até nesse jogo. Oh, minha memória tá foda. Caralho. Não tem nem como errar. Joguei bem agora, hein. Caralho, mas já ganhou foguete. Caralho. E tudo quando ganhou item. Menos o... É atualização, filho. Agora todo mundo fica empatado e ganha o mesmo item. E não tem mais como ganhar foguete se não ficar em primeiro. Ué. Ele não usa. Ué. Eu acho que o Tchelo caiu e bugou a partida, talvez. Caiu? Tá, eu acho que é isso. Ah, não foi. Mas eu tô aqui. Ah, tá. Você tava lagado no minigame, mas agora foi. Ah, claro que vai me faquear. Que moleque doer. Eu nem tinha visto o baú ainda. Por que você não ganhou chave? Você é 40, filho. Você tá com 35. 40. Você não tem. Ué. Ah, eu pedi porque... Ah, tomar no cu. Perdeu chave, é. Esse cara é um psicopata. Nossa, eu acho que pega, hein. Sai fora. Ih, não pega, otário. Ih, não pega nem fudeu. Ih, se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Mano. Inacreditável, véi. Que azar do caralho, mano. Ai. Ai, véi. Para. Opa. Para. O quê? Ih, Community Chest. Choose a card. Para. 15 keys, 15 health e random item. Ah, vocês conseguem ver? Ah, eu tô vendo. Ah. Pegou um item aleatório. Olha só. É o monopo. Pegou mais forte. Caralho. Nossa. Eu tô achando que é do jogo isso. Ah, esse daqui eu sou terrível. Eu sou horrível nesse momento. Eu não peguei. Isso é bom, pô. Isso é terrível. Isso é terrível. Ele é bom. O que é foda é que ele acelera do nada. Mas o time do pulo aqui é estranho. Sim, sim. Ai, travou. Ai, levou. Meu laguta, né? Ó, agora dá para ir bem câmera lenta. Para não errar, né? O pulo é muito coisa. Ele é tipo Hulk. Assagerado. É. Eu posso pular bem antes? Pode. Bate. É quando você bate no negócio. 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 É. Se você bater, você toma stun. Nossa. Ai. Ai. O marginal não fala nada, hein, velho. Não fala nada, cara. Tá destruindo o teclado. Não, tá falando, velho. Eu tô falando. Eu não vou. Meu dia foi maravilhoso hoje. O dia maravilhoso? Meu Deus. O que você almoçou, marginal? O que eu tô com menos? Almoquei alfaixa. Só alface? Alface. Só alface. Caralho, como só alface que é o nosso alface? Eu comi pudim de pão. Pudim de pão é bom. Mentira, acho que eu nunca comi. Ai. 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 Eu morri? Ah, não ganhei. Ah, tá bom. Ai, mas eu não ganhei o foguete, né? Mas você tá do lado do baú, se não pegar. Ele vai me roubar. Não tenho como roubar. Toma. Ah. Caralho, moleque é gago. Ih. Bom, já sabemos que é o foco, né? Já sabemos que é o foco. Se ele tivesse mais de 40 chaves, ele pegava dois seguidos. É, eu tô vendo que esse mapa é uma merda. Isso que é bom. É o caos. Não queriam que acabasse rápido. Isso é uma merda. Eu boto um bom que demora na próxima pra você. Não. Não. Não vai ter próximo. Nossa, esse... O soco é inútil. Que merda, mano. Que merda, mano. Que merda, mano. Será que na casa ele fica inútil, eu acho. Bom, peguei pelo menos. Será? Talvez. Não, não sei. O baú sempre fica aí? Não, não sei. Não, eu dou lá agora. Nossa. Ah. Peguei meu baúzinho. O foda é que as casas são muito distantes uma da outra, então é tudo inútil. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Acho que ficaria melhor se eu colocasse o pulinho do Mario. Ô, mãe. Que bosta. Verdade. Boa, badão. Nossa, esse daqui. Ah, esse aqui é muito enjoado. Não, cala a boca. Agora quero ver. Fredox versus Hayashi. Quero ver. Quero ver. Por que? O que ele faz nesse aqui? O Fredox é um nerd disso aqui. Ele pega a sniper. Não, não, não. Mentira, mentira. Eu faço qualquer causa disso. Tem que caçar ele na sniper. Eu faço qualquer coisa, filho. Vem, me matei. Ah, já tem arma, né? Caralho, eu me matei. Os caras vieram pra cá já. Como é que corre? Não dá pra correr. Tomar no cu de arma. Vamos lá. Ai. Porra! É... Que isso? Imagina a vida. Ah, você não vai morrer pra outro, né, badão? Porra. Caralho, eu nasci morrendo. Não é chupendo. Sai daqui. Ah, que mentira que eu morri pro marginal. Caralho, você me empurrou, Tiago. Caralho. Caralho. Caralho, morre. Que que é isso? Ele morreu. Ah, ele vai pegar a arma OP. Ai, me joguei do mapa, cara. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Pô, não. Isso é foda porque eu perco o ponto. O marginal tá hackeando o jogo. Eu tô vendo, viu, Fredox? Ele tá de sniper lá, mata ele. Puta que carinho. Eu tô longe dele, mano. Morre, marginal. Vai. Vai. Nem foder, é um japonês. Eu não fiz nada. Morre. O que que tu tá ali se imaginando tá ganhando essa? Caralho, mano. Esse laser dá muito dano, velho. É, o laser OP. Olha isso. Alguém me ajuda. Mano, eu vou pra onde aqui, velho? O meio não vai pra ninguém? Cadê os cara? Os cara pararam de vir até mim. Que isso, cara? Ah, velho. Uh, mano, o cu. Eu não tô vendo ninguém, velho. Caralho. Eu também não tô vendo ninguém. Eu tenho que dar TP. Caralho. Mas o meio não dá, não tem. Não, mas não dá. Essa é a Sniper? É. Pô, mas é muito ruim de enxergar, cara. Ai. Ah, mata de uma vez. Eu tô errando tudo. Ah, agora eu saquei. Me foderam, filho da puta. Ah, nossa, a Sniper OP meu. Ah, vai aí. Mas eu acerto melhor de longe do que de perto, velho. Você pode deixar eu pegar minha arma ou o quê? Mas você matou. Porra, mas não. Eu tava com medo dos tiros do Sniper. Ai. Não acaba esse modo? Vai tomar no cu, Bodão. Vai tomar no cu, Bodão. Eu tô errando tudo. Ai, quase que eu mato, Bodão, mano. Ai. Ah, filho da puta. Hum. Aqui que é Sniper. Ah, não. Dois, não. Dois, não. Dois, não. Sai daqui. Puta que parei dois desencanais. Ai, filha de uma puta. Sai dessa arma aí, marginal. Ah, mano. Vai tomar no seu escuro, velho. Ai, bosta. Nossa. Nossa, pulei do lugar. Ah, mano. Se se matou. Se se matou. Eu me matei. Tá falando de mim? Ai, merda. Nossa, finalmente acabou. Eu pulei do lugar, mano. Até que eu não fui tão mal. Até que eu não fui tão mal. Pô, será que eu consigo dar um dano duplo de berinjela ali? Não. Não, muito longe. Muito longe. Aonde? Nossa, não. Nem a pau. Eu não pego nem quem. Não pegou, velho. Ai, devia parar aqui. Random Iron 20. Random Rail Hold Station. O que é Random Rail Hold Station? É, que correto. Vou apertar, foda-se. Ué. Ah, nada. Ah, nada. Tem instalações espalhadas pelo mapa. Você vê ele aleatoriamente. Ah, mas porra. Não ganhei nada por isso. Opa. O que? Ué. Eu ganhei o quê? Não ganhei nada. Não foi já. Olha que bosta. Olha que bosta. Olha que bosta esse mapa, velho. Que mapa bosta. Olha. Ah, mas. Que foda. Nada. Nada. Nada, pega. Pra pegar tem que estar na mesma casa. Moleque doido. O cara para o tempo dele do jogo pra pegar o alto. Opa. Ah, acabou com a minha partida, que é a minha escolha. Tô muito longe. Porra um pouquinho. Tô com duas músicas. Turururu. Tururu. Docentinho. Ah, olha. Aí você pode escolher pra qual estação você quer ir, ó. Então, mas ele não mostra. Norte, Isto, ou South. Aperta Y. esse minigame o marginal é bom é só sair do início não tem chave nem tô aí com você filho não tem muito pouca chave nossa quem tá com 30 chave mano a não chelux pô esse minigame podia respawnar a chave exato esse minigame batou que merda mano me fodi no começo velho ninguém é muito ruim eu nunca tiveram essa ideia de respawnar a chave o fato é que tipo já acabou faz uns 20 segundos e podia acabar acabou a chave acaba a partida também 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 acertei o penúltimo 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 É porque eu dei um TP, mas foi horrível pra mim, porque eu fiquei fora do caminho do baú O que você ganhou naquela casa ali, marginal? Não sei, ganhei dinheiro, mas eu não ganhei chave, não foi chave Endstation, southstation, weststation, endstation Eu gastei, vai tomar Endstation Não, endstation Endstation Não tinha end, era east ou south Eu li end, mano Deu bem errado Leandro bem mal Leandro que sabe Não sei onde eu tô, mano É foda É foda Nossa, eu já não dou nada Pará Morre Agora alguém morre Ninguém morreu ainda Ninguém morreu Os cara nem fala também Não ouvi a voz do Thiago, não ouvi a voz do cello Eu tô quietinho Eu tô falando Eu tô falando Tá bom e ganhei do cello Só isso Vai morrer Nossa, eu fiquei no último Olha esse maluco Como é que vai pro lado ali? Não vai não, filho É, não pega Eu fui o primeiro a morrer e fiquei em segundo Bodão pegou Bodão não tem chave Tem sim, tem não? Não Já pegou um baú Ele é burro Ué Caralho 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 Com licença aí, véi Ah Só faltava dar uma bolada em mim Aham Tava procurando aí Que que você? Você tem 43 chaves Eu tô longe do baú 43 chaves, japonês, com um baú já? Filho, olha onde eu tô Eu sou mais distante de todo o baú do mundo Mas em qualquer momento você pode chegar lá Você quer manipular quem? Olha, ainda pegou mais uma casa Casa dupla Onde que tá o baú pra baixo? Tá na tua frente Ah não, esse é o Thiago Puta que pariu Mas a gente tá com um big Ah, random iron, 20 keys, random hail hold É igual a que eu caí lá atrás Não, não, não Não Ai, caralho Ai, como eu queria pegar o Henrique Cara, até quando ele errou O jogo é maravilhoso Nossa, você pagou 15 Você pegou, pagou 15 Nossa, imposto, filho Tem que pagar imposto no jogo Caralho Que isso, filho Alô, receita Nossa, esse daqui Esse daqui é do trilho Ah, esse é mó da hora Esse é legal, esse é legal Você vai derrapando Não faço... Ah, não, não é isso Tem que acelerar? É, pô Ah, não tem que acelerar Não, não tem que acelerar Não, não tem que acelerar Não tem, é só Não tem, pô Não, tem sim Tem sim Então para aí Para aí, então Ah, tá, não Beleza, mas não é o RT Mas eu tô vermelho Caralho, mas é muito alto Meu Deus, que barulhada, infernal Aí cada um vai pra um canto Faz o menor sentido É, ele agora que vai fazendo drift essa porra Tem que prestar atenção Caralho, que você vai fazer Ah, esse daqui é da hora Ele é bem longo Hora de bater em mim É fantasma Não tem nem da hora Ficou Ui Ele é bem sensível Mas vocês estão tão rápidos É bem sensível Ai, bati também Chama-se embalo Tem uns boost também Que você pode ir pegando Exato Mas o boost O foda é que você cai de controle, né? Não Toda Ih, formou errado Meu Deus, eu quase fui, cara Você me seguiu, já peguei É, mas não fui eu que explodi, não Foi outra pessoa Foi eu Eu desisti antes Ah, bom Então, você explodiu e alguém te seguiu e explodiu também Eu desviei no último momento Eu achei que era pra lá Oh, meu Deus Eu percebi Vai, Tchelo É um soco 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 Não, não tem soco É um soco Ih, Bodão, quase A gente foi pra esquerda Eu acho que o Bodão errou Foi uma cola, Bodão Foi quase que ganhei uma cola também O Thiago tá na minha cola Por que que tá lento? Tinha um freio ali Ah, vai acabar eu acho Não tinha freio Ah, perdemos Nossa Perdi o boost Todos perdemos Ah, foi pelo lado que não tem boost Ah, quase que eu bati Ih, foi pelo outro lado Ih, mas eu vou reto, filho Ó Meu Deus, ainda tá na minha frente Como? Ah, vai acabar ali Olha só Ai, caralho Só perdi Só vi o gelo Mundo de costa Mundo de costa Ih, meu tempo Virou de costa Ah, esse barulho Ah, esse barulho Não acabou ainda Sei lá, pô É muito alto esse minigame, velho Eu fiz lavagem de ouvido esses dias Eu sou muito ruim por coisa de corrida É muito ruim Não Tá As chaves nem foram Cadê? Cadê? 42 chaves, filho Mata ele Mas você tá com 48, filho É, mas 48 é menos que 52 Toma E daí? Olha, o cara só tira 10 Waterparks Waterparks Go to shop to anikis full hill Hummm Olha Hummm É decentíssimo O que que eu faço? É pro shopping Eu vou pro shopping Nossa Porra, laser Ah, ele vende os itens APzão Rocket por 5? Pois é Pois é Muito roubado Não, mas o laser é insta-kill E eu escolho o que que eu quero que morra Caralho, mano Eu devia ter comprado Ah, mas vai se fudir Pô, mas eu esqueço que o hash Tem 46 chaves E tá chegando no baú É, mas eu não tenho nada pra chegar perto dele, né? É foda Se matar é foda Ah, o cara vai pegar Nossa, quase Não Alô Baú ali, ó Random item Ah, pelo amor de Deus O que eu vou te fazer? Pô, tu já se curou, filho Tango! Pega sua regras Ah, eu quero ver Nossa, então esse mapa habilita os bagulho Mesmo que eles estejam desabilitados Os negócios Aqueles item mega OP Pô, mas que caralho Que eu só caio nessa bosta Ah, mas... Esse degaço Tomei, tomei! Não dá pra ele não Peraí, 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 peraí Aqui eu vou jogar com o controle Ah, eu tenho vergonha na tua cara É legal que quando eu imagino ela jogando o teclado Dá pra ver ele fazendo vários quadrados É, essa é verdade É, essa é verdade Cuidado com o trem Cuidado com o trem Ai, gente Eu te matei e não deu pra mim ficar viva, velho Imaginal Sai do meu lado, filho A tática dele, a tática dele A tática dele A tática dele Essa é a tática dele Ele fica fazendo... Ai, me matei, cara Volta ao muro Nossa Ele não morreu? Eu morri, babaca Às vezes dá isso Meu Deus, ficou sem espaço E agora, Bodão? E agora, Bodão? Vai morrer, marginal Meu Deus Ele conseguiu se matar Ele conseguiu se matar Esse balde verde Que idiota Ah, mas você não tá jogando o controle? Vou aí reto Ele é burro Analógico, analógico Ah, tá Ué Que? Que? Nossa, não tô gostando de jogar no teclado não, cara Ih, se matem Que mentira, velho Que mentira, hein, marginal Ih, toma Toma, marginal Toma Filha da putinha É o que, Bodão? Não consigo fazer Ele também tá jogando teclado? Tô Ah, eu percebi que você movimenta Esse aqui, você controla no mouse ou no teclado mesmo? Não, Tchelo, só burua Tem dito, tem dito Nossa, eu sou muito ruim, cara Ai, me matei, velho Tchelo me matou, mano Vai tomar putinha Yes, tô no final Toma, bola Que? Ih, ih Ah, tem terceiro, mano Vai tomar Como? Que mentira, velho Matou Mentira, digo eu O que eu tenho aqui? Eu tinha ficado na frente do Japa Tá tão longe Eu tinha ficado na frente, filho Ô, louco Você ganhou alguma partida mesmo? Se o Japa tira 10, ele pega o baú Ah, é? Ih, pegou o baú Nem preciso, filho Que lixo Vai tirar zero Zero É, pode ser Tá com zero aí Maior ameaça que já existiu na face da terra, hein É só focar Aí ele vai arrumar desculpa Mas eu tô com um pouco a recheve Ah, já... Ih, marginal Não, já mata Ah, pelo amor de Deus Imaginava pegar o baú Filho Cuidado com seus movimentos aí Se você tirar um ou zero aí, você tá fudido Ih Vai tomar no cu Ih, filho É, você pode jogar... Ô, filho Eu quero... Se cura, tá? Random item Não tem que me curar, eu tô com 200 de vida, filho Random item 15, 15 15, 15 Quanto que eu tenho que tirar? É isso É isso Mano, só tira o número baixo Que pariu, velho Meu Deus Olha, apareceu que 15 e 15 spawnaram Ah, aquela casa que você foi lá aquela hora, marginal É pra pegar o dinheiro do imposto, eu acho Tipo, toda vez que alguém paga imposto Não, eu paguei imposto Eu paguei imposto Não, não, lá em cima na esquerda lá Que é essa daí, ó, do Free Park Ah Tá vendo ali as chaves ali, ó? Tem 30 chaves ali, ó Quem cair ali, pega essas chaves que são sendo dos impostos, entendeu? Ah Dos meus impostos? Não, de todos os impostos Todo mundo que cai no imposto paga 15 chaves e vai pra lá Ah, de todos E aí quem cair lá pega Ah Eu vou sempre no Dourado Eu vou sempre no Dourado Mano, eu vou sempre no Dourado Eu também Eu também Eu vou sempre no Dourado, filho Os cara é foda, mano Ah, então, filho, vocês podem escolher outro Porque o Dourado é meu Não, hein Eu também Embaixo, direita, sempre Embaixo, direita, sempre Embaixo, direita, sempre Já fui Já fui Então vai todo mundo, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Você quer? Você quer uma nóia do caralho Ninguém pode ir comigo Embaixo, direita, sempre Todo mundo Não, já Embaixo, direita, sempre Embaixo, direita, sempre Já sabemos Embaixo, direita, sempre E impossível 辣ar Embaixo, direita, sempre Eu não tô no dourado Embaixo, direita, sempre Embaixo, direita, sempre Embaixo, direita, sempre Ah, Dielo, o que você tá fazendo aqui, tielo Seu amor do caralho, Zé Cê saiu do teu canto pra mim buscar ou a chave do meu lado Embaixo, direita, sempre Mas sabemos Embaixo, direita, sempre Eu tô indo no dourado agora Eu também tô indo no dourado, foda-se Eu fui no dourado, foda-se Eu e Bodão a gente sempre mantém nossas palavras Vamos todo mundo, todo mundo no dourado, todo mundo Embaixo direita sempre É foderam que o Thiago pegou, mano Embaixo direita sempre Eu sempre Vou no dourado, Fim, eu nunca mudo O chelo quebrou meu cu, mano Agora eu vou no dourado Embaixo direita sempre Ah, eu vou naquele, foda-se Não vou no dourado Vai sempre um otário Cês são burros Não era nesse que eu queria ir, mano Embaixo direita sempre Tá bom, terceiro tá bom Jogo ruim do caralho Aí marginal, falei pra você ir embora Vai com o carro, não chega, seu burro Não chega Eu duvido que chega, não chega, não pega Não pega, tô falando Eu acho que pega Mas como eu tenho dois imãs, eu vou te roubar Pau no cu do caralho, me deixa com chão, filha da puta Ih, puta, qual que é qual mesmo? Ai, mano O West é da direita, o West é pra cá O North é lá do outro lado, né? Onde tá o baú mesmo? Vixe Na sua frente Acho que tá na tua frente Vixe No thanks Não, não, já sei o que eu vou fazer Ah, tem alguém ali Não, calma, eu fui errado Mentira, eu fui certo, chat, mas eu não achei que tinha alguém ali Mano Não é possível Muito baú Caralho Nossa, aqui caiu na casa ali em cima Você roubou meu negócio, mano Não Não é possível, cara Na verdade eu fui burro, porque eles vão pegar o baú, né? Nem fez Imagina perder Eu só gastei É três baú? Eu só gastei 20 chaves à toa Ah, olha isso Por muitas casas, Marginal Por muitas casas Uma casa, eu tava ali, eu tava ali Não, então, agora por muitas casas Ai, Tchelo, sou chupador de rola, Tchelo Olha aí, eu fui me matar, mano Meu Deus É a pior jogada que eu já fiz na história do que eu faço Vai-te embora, japonês Tchete foi uma das piores jogadas já existentes do povo Vai-te fuder, meu Oxe Prime Eu vou entregar o jogo Porra, é um a mais que eu podia tirar pra pegar o baú, mano Não, eu vou entregar o jogo Prefiro esse mapa do que aquele outro mais aberto É, esse mapa é legal Cadê a bomba? Não sei O Tchelo, mano, o Tchelo Que? Apareceu do nada Sim, velho Toma, meu co Ele ficou me socando aí Ué, eu passei pra alguém? Passou Oxe Não Morri Morri Deixa eu matar ele Ele tá muito loucão ali Ah, será que é o bot? Deixa eu matar ele pra ajudar Deixa eu matar ele Deixa eu matar ele pra ajudar Ele vai aparecer do nada passando pra alguém Meu Deus Certeza Que medo Não, acho que vai explodir ali mesmo O Thiago não tá vivo ainda? O Thiago não tá vivo ainda? Ele tá vivo, tá vivo Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Ah tá, eu não tinha visto Esse lixo Vai tomar no meio do seu cu, original Ué, você acha que eu não te vi? Ah, você acha que eu não vou atrás de você de novo? Ué, então vem Já fui Que lixo, é Ué, então vem Vai daqui Vai ter que ser o Sepredox Não dá, não deu tempo de pegar o já Xiii 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 Cara, eu caí de novo Ai Nossa, pior que eu tava vendo vocês ali Eu só não consegui a bomba Meu Deus Que? Meu Deus Pô louco Ué Obrigado, Marginal Veio na meia direção Mas de nada Problema não Que? Ih, sim Cê morreu, Marginal Cê morreu Meu Deus Nossa, ele morreu Cara Eu não consegui pular a tempo, mano Eu fiquei spamando o botão de pulo, mas não deu tempo Beleza Ele tá destruindo o teclado, dá pra ouvir daqui Tá, tá destruindo o teclado Caralho 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 Troca 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 Corroca Seu Hayashi Vai matar o botão Tem como? Eu acho que sim por causa do foguete Ah, o foguete Nossa, mata ele É Ele mata mesmo, velho Mata O botão O botão tá com chave Eu, pelo menos Eu tenho um pra cá Se você jogar o foguete Cê mata o botão, viu? É na meia dama 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 Eu já joguei essa partida O Tiago tá Eu acho Eu acho Que vocês não devem deixar Nem o botão Nem o Marginal pegar o baú, velho Ele vai perfurar os dois com o Rocket É verdade Eu finalizo o Marginal E finalizo o Marginal, filho Ele nem joga mais O que? Eu jogo ainda Eu jogo ainda Tá acabando o tempo Ah, caralho Que foda Ele não pega A não ser que ele tire 10 Ah, velho Que sorte Hum? Ah Ah Hum Esse é bom Interessante Ih O Tchelo não Ele voltou? Eu tô aqui Eu tô aqui Mas você consegue jogar? Ah, tá Passar com um delay, velho Nossa... Ah, ele tinha foguete, mano Aí... Nossa... Ainda me furou Caralho... O foguete... O foguete trolou ele Mano Mano... 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 Mano, ele tem que tirar zero pra poder pegar o baú Hum... Não... Ah, ufa Ah, pegou Não... Eu juro por Deus Se acontecesse isso, eu dava alt-f4, velho. O baú para, velho. Porra, geleia agora, cara. Nossa. Ah, esse é um vilão. Isso é horrível. Nossa, esse é muito bom. Nossa, porra, porra, nem a favor. Eu sou neutro. Cadê o... Ah, vai tomar no cu. Nasci longe. Nossa, caga muito. Duas vezes o dourado, mano. Agora acabou, já ganhou. Olha, de novo? O cara nasceu nele, velho. Pelo amor de Deus. Ah, vai se fuder. Sentir que ia ser ali. Nossa, eu vou ficar em última essa aqui. Nem fudendo, velho. Eu tava muito na frente, cara. Nossa, foi horroroso. É. Como que eu perdi, velho? Caralho, WTF. Eu ganhei de lavada. Como, mano? Bodão tem as suas estratégias, né, Bodão? Que pior que eu tenho. Preciso me roubar. Já tem chave pra pegar. Nossa, ele vai pegar a outra. Ah, não. Ah, o que falta ele? Para. Para. Ah, foda-se. Me mata. Ai, caralho. Para. 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 Tira que eu vou pagar. Meu Deus, dá tiro um. Se fuder. Botão é escutar o baú mesmo. Nem der. Lá em cima, na direita. Ai, caralho. Na direita? É, lá em cima, já virando meio que o tabuleiro da direita. Ele tá mentindo, tá na esquerda. Vai. Ah, então tá bom. Não, imagina, imagina, não sabe o que é a esquerda, direita. Tá na direita, tá na direita. Ah, eu dei a caos certa, o cara não confia, velho. É impressionante, velho. Nossa, só mata ele, velho. Olha lá, eu falei, cara. Oxi. Ué, o que eu falei? Eu não falei isso? Você falou esquerda, seu filho da puta. Ué, minha esquerda, burro. Caralho, cala a boca, marginal. Beleza. Mano, eu acho que eu não tenho uma dessas casas. Nenhuma dessas casas. Dá pra roubar ainda? Eu não comia que ele não fica mais escuro. Como assim? Ah, esse tá bugado, se eu não me engano, velho. Não fica mais escuro. Como assim? É, tá bugado aí. Dá pra ver? Olha lá, tá bugado. Caralho, o que que fizeram com esse minigame, cara? Esse era um dos melhores. É, pelo incrível que pareça, o Margarineco já morreu assim. Não, nunca morri, velho. Eles morrem sim. Você falou a mesma coisa a última vez. Cara, isso aqui não tem como morrer, mano. Inacreditável. A pessoa que morrer aqui é muito burra, velho. Imagina, você falou a mesma coisa a última vez e você foi o primeiro a morrer. Filho, aí... Mas no final fica muita luz, mano. Quem tomou dano? Quem tomou dano? Quem será que foi? Tchelo. É óbvio que eu fui o Marginal. Ai, meu Deus. Eu vou quase morrer. Olha lá, fala de mim. Cara, mas nasceu em cima de mim, cara. É isso, Tchelo. É isso que acontece. Caralho, ele é impossível. Olha lá, olha lá. Ah, morreu um monte. Caralho, eu sempre ganho esse sem enxergar. Enxergando, eu fiquei em penúltimo. Será? Não. Eu vou morrer. Morreu. Ah, mano. Para. Para. Ele vai pegar. Do nada. Ih. É estação East que você tem que ir. Aí é fora. É sério? Tu foi um sério. Vou acreditar, hein, bodão. Pode acreditar. Tu foi um sério. Não é a East. Falei para você. Obrigado, bodão. Pega. Matou. Matou. Como? Japa com 60 chaves e dois troféu. Só quero falar isso. É, mas estou muito longe. Já que acaba. Vai, mano. Só tiro um, velho. Caralho. É só pela chave, bodão. Nada pessoal. De bom. Tá no chefe. Hoje em dia eu estou zen nesse jogo aqui. Estou conformado. Está zen? Uhum. Caralho, outro community chest, mano. É... Você não vai me roubar de novo. Ah, vai para o manucu. Você fica entrando no meu caminho. Ah, mano. Que delícia. Vai ficar do meu ladinho, é? Você vai embora. Ué, ele não perdeu a chave? Perdi sim, pô. Eu estava com 80 e pouca já. É porque ele me chupou tudo. Acabei de roubar ele. Ah, é. É verdade. Esse eu sou magnífico nesse jogo. Incrível. Sempre morre rápido nesse daqui. Não, bodão. Pelo amor de Deus. Não tem como morrer rápido aqui. Aqui, ó. Você sempre morre rápido nesse daqui. Sem medo. Sem medo. Filho. Observe. Aham. Tá bom, marginal. A estouração desse jogo está forte? Sim. É isso que eu... Mano, eu ia falar isso agora, bodão. Não, parece que eles mexeram. Será que é por isso que o gato me ia... Pode ser. Ah, vai tomar no cu. Eu sinto igual uns idiota covarde aí nesse canto. Ah, é lógico, cara. Eu estou aqui também, ó. Toma. Ai, quase que eu morri. Olha lá. O que foi o segundo, bodão? Ué, filho. Eu fui brincar. Eu fui brincar. Foi sim. Tá bom. Senta lá. Vai, Claudio. Me matei. Ai, me matei também. Ai, me matei também. Nossa, eu quero um apodo, um imã. Ai, se eu estivesse na frente do bodão, eu tinha ganhado esse item. Bodão e matava o japonês. Olha. Que tristeza, velho. Nossa, ladrão. Ah! Uau. Caralho, vagabundo. Mata o japonês. Ele vai tirar dois. Ai, glória a Deus. Puta que pariu, velho. Ai, trollou nós. Dá uma chavinha aí, tchau. Pô, fica à vontade. Obrigado, senhor. Caralho, roubou até meu caralho. Roubou até seu caralho. Roubou seu caralho. Roubou seu caralho. Roubou seu caralho. Roubou sua dignidade. Edoque, joga teu jogo. Segue sua vida. Segue teu rumo, desgraçado. E é bom você tirar o número alto. Filho da puta, toma, toma, toma. É, vaza mesmo, vaza mesmo. Falou, valeu. Falou. Pariu, ele me roubou pra gastar com a passagem. Não gosto de uma em uma, velho. Não gosto de japoneses. Vendo raven, vendo raven, vendo raven, vindo, 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 vindo. Não, não vou pegar um de one challenge, senão vai... É, você tem que ganhar gameplay. Ih, puta merda, eu não sei onde tá. Caralho, eu não sei onde tá o de novo. Quer dizer, eu sei que ele tá lá do outro lado, mas eu não sei se ele tá antes ou depois da station. Ele tá antes, ele tá antes. Eu tô sendo humilde, eu sempre sou humilde. Bom, eu vou pra oeste. Só faltar. Os caras não... Caralho, os caras não confiam. Não, 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 eu sei que... Não, não, se ele tá antes aí é que eu não tinha que ir mesmo, pô. Ele tinha que tá depois da station. Não, ele tá depois. Você tá depois da norte. Ele tá... Não, ele tá depois da norte. Eu falei, o que você tava falando de antes. Cara, ele tá pelo chão do norte e do oeste. Eu sabia que a norte era o que eu precisava ir, chat, mas eu não sabia se tava antes ou depois. Eu não quis arriscar. Ah... Perspectiva. Ai... É muito ruim isso aqui, cara. Como assim, gente? Não tem como errar isso aqui, mano. Beleza, eu não errei. Pular a corda igual criança. Filha, eu não errei uma vez, hein. Eu sempre de ir pular a corda, eu sempre fui burro. Eu também estava. Não, a amarelinha eu achava chato. Nada que chacoalhasse a banha, eu gostava. Entendi. Pô, mas a amarelinha era mó legal, cara. Meu Deus. Ah, é. Teu atrolado. Agora vai ficar rápido, ó. 3, 2, 1. O foda é quando entra dois. Quando entrar o segundo, a segunda corda, aí fodeu. O quê? Mas era igual a nove da real. Você conseguia pular duas cordas, Marginal? Era difícil? Conseguia. Pular e ficava em cima ainda. Não. O que ficava em cima? Em cima da corda. É, então você... Ele voou. Beleza. Nossa. Duas e lentidão. Ah, meu Deus. Eu não tô... Eu não tô conseguindo saber. Não tem como. É muito difícil. Vamos, vamos. Japa acertou por uma. Por uma. Caralho, eu fui lá pra cima. Como assim? Eu morri duas vezes só. Mas é que se você pula as duas cordas, você ganha dois pontos, né? Caralho, mas eu não entendi como pular nas duas. Nossa, eu tava bem longe mesmo. Ah, eu posso arriscar o foguete. Não, mas vai acabar. Eu não quero que acabe já. Ah, mas foda-se. Ah, vai. Entendi. Por que se você tirar zero? É uma chance. Ah, tirei dois. Não foi suficiente. Porra. Eu parei. Você ficou bem triste. Eu fiquei. Eu fiquei triste. Seu porra foi a... Porra. Essa é uma produção de meme. Rodão, vai tomar no meio do seu toba. Tobas. Troca com o bodão alguém aí. Mas alguém vai pegar, não é possível. Eu não tenho mais nada. Eu vou tirar um. Ó, gostei. E aí? Uai? Uai, ué. Tirou o mesmo? Tirou o mesmo, caralho. Tá vendo, seu bosta? esse é bom deixa eu explicar o chão é lava vai começar a subir uma lava e a gente tem que subir os obstáculos se você der soco no cara o cara toma instum ou ele cê pode voar ele para baixo sempre faz isso velho da puta mesmo caralho ajudei mesmo ajudou você consegue ajudar não entendi nada uma seta eu não consigo subir mas e agora bota o filha do botão você tá você tá fudido velho bota ele é cuzão ai seu bosta não começou com ele já dá um soco dele espera ele vim espera ele vim espera ele vim sai daqui marginal eu já tô no mais alto dá pra subir mais que isso dá pra subir mais filho da puta que eu a mano vai tomar no cu cara obrigação de matar o bodão para vai se fuder que desgraçado tá na frente do baú pô mas você não tem uma bola não vai tomar no meio do seu cu filho da puta tira um dois aí que eu quero isso isso desculpa japonês me perdoa não faz nada porque você não precisa oito nove dez um dois três quatro cinco seis sete é o que eu tenho para fazer porque senão não tem como não tem como dar dano é isso eu tiro sete e aí e o bodão vence eu não sei que eu me mati nem fudente vai atirar não tinha cinco mano eu morri eu tô lá no cu cara zero bota um nunca te pedi nada mas pode ser um pode ser um um nossa 10 nós não acredito que acabou o tiago te deu um troféu agora vamos ver os a lágrima vamos ver os a lágrima ah é tem essa merda ainda ah essa merda é incrível é porque eu imagino que é assim eu vou ganhar eu vou ganhar fica vendo será nossa eu fiquei várias no último hein é eu fiquei no meio de novo eu prefiro ser ruim do que ser melhor do que ser mediano que é isso porra eu não vou ganhar um troféu aqui eu fui mediano eu fui mediu que perdeu uma chave lógico né o mais focado ele foi roubado várias vezes porra você derrubou duas vezes com a porra olha aí ó iiii boda um beneficiado por isso que ganhou eu apareci uma vez mano sério velho ai ó a tristeza que é isso ai acabou equilibradíssimo ai eu né eu tamo junto tchau nem pra ser ruim pra eu ganhar então eu tô nem pra ser ruim cara boa tchau tamo junto eu e diabo eu apareço uma vez mano tchau iiii e perder menos minigame ai esses ai valam sempre a mesma coisa em teoria acabou né sim não tem mais zero olha ai marginal o chelo já empatou o chelo já empatou cara ele tá chegando cara ele tá chegando ele já tá com 4 acho que ele pegou 4 em 5 acho que não acho que não acho que tá entre o Bodão e Japa acho que o Bodão ganhou acho que o Bodão e Japa acho que o Bodão tá com 6 Bodão Bodão eu fiquei com 0 sem dúvida mas o chelo já empatou comigo ainda zero zero nenhum incrível esse jogo ainda bem que eu não fui o ultimo né não tô na gaiola você trouxeu pra jogador mediano Thiago olha lá eu fiquei em terceiro em teoria eu sempre fico de 4 ah é por isso que não faz sentido essa essa regra do marginal aí eu fiquei o que em quinto? eu fiquei em quinto eu fiquei em quarta você ficou em ultimo não o Thiago o Thiago não ganhou nem um troféu de nada zero bom é o mapa do Monopoly não era muito bom mesmo não mas vocês pediram um mapa rápido filhos eu peguei um mapa rápido mas mano esse mapa do Monopoly tem potencial se ele não fosse tão ridículo né é não o cara não fez o melhor das ideias um dia eu vou criar um mapa de pummel pra gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí